Fala, massa! Aqui é o Renato Salvador, conselheiro grande benemétrico. É muito difícil, né? Foram vários jogos, vários jogos emocionantes, mas teve dois jogos que me marcaram. Contra o Corinthians, eu tive um sentimento que a gente seria campeão. E, sem dúvida nenhuma, o jogo mais emocionante foi contra o Bahia. Nós, perdendo 2x0, viramos aquela virada histórica, né? Aquela virada espetacular. Então, foram dois jogos, né? Se eu pudesse tirar dois jogos. E o mais emocionante foi contra o Bahia.